No próximo domingo, a seleção feminina brasileira de futebol enfrenta a Bolívia, em um amistoso aqui em Manaus, na Arena da Amazônia. Hoje, as meninas intensificaram os treinos. O primeiro treino foi para a aclimatação da equipe. Nem mesmo as craques Marta e Cristiane escaparam da alta temperatura dos gramados amazonenses. Foi no Carlos Amite, na Zona Leste, onde elas treinaram apenas a parte física. Há dois meses que eu fui para a Islândia, o clima é bem diferente. Então eu senti um pouquinho calor, mas eu acho que faz parte. E a gente tem essa semana toda para se adaptar. E eu acredito que a gente vai se adaptar melhor que a Bolívia. Estava tão quente que a goleira Bárbara improvisou um guarda-sol. Mas o que as jogadoras querem mesmo é sentir o calor da torcida manauense no próximo domingo, na Arena da Amazônia. É quando a craque Marta entra em campo com a seleção para um amistoso contra a Bolívia. Então a expectativa é grande. Nesse primeiro momento a gente está se preparando com testes, eles estão fazendo algumas avaliações. Então, na verdade, esse amistoso vai fazer parte da nossa caminhada a longo prazo. A seleção treinou hoje de manhã e à tarde. O treino foi fechado. Nesta quarta-feira o treino também vai ser fechado. Mas na quinta o treino será aberto para o público. E os torcedores vão poder acompanhar as meninas de perto. É só trocar o ingresso por um quilo de alimento. A troca começou hoje na Arena Amadeu Teixeira e vai até seis horas da tarde desta quarta-feira. O treino aberto está marcado para quatro da tarde de quinta-feira. A seleção entra em campo contra a Bolívia a partir das sete e meia da noite de domingo. Amanhã começam as vendas, os ingressos para o jogo efetivo da seleção feminina de futebol. Hoje a movimentação foi apenas para a troca de alimentos do treino que acontece quinta-feira. Quem foi à Arena Amadeu Teixeira nesta terça-feira achou que já compraria os ingressos para o jogo de Brasil e Bolívia no domingo. Todos ansiosos para ver as meninas da seleção canarinho. É muito gostoso ter essa oportunidade de assistir um jogo na Arena. Ainda mais ver as meninas, ver o jogo do futebol feminino na seleção brasileira. É totalmente diferente do que está em casa. A emoção é melhor, o calor das meninas que elas passam para a gente também é melhor e é um prazer sempre. Acompanho desde sempre porque também amo futebol. Mas logo veio a notícia. Nesta terça-feira apenas os alimentos não perecíveis são trocados por ingressos para o treino de quinta-feira às quatro da tarde no estádio Carlos Amite, Zona Leste de Manaus. Só a partir de quarta-feira até domingo na Arena Amadeu Teixeira serão vendidos os ingressos para o jogo de domingo. Eu não tinha certeza se era para o treino ou era para o jogo de domingo, né? Dia nove, né? Mas nada a ver. Amanhã eu estou aqui de novo. O torneio amistoso de futebol feminino na Arena da Amazônia já é a preparação para a Copa América. O valor do ingresso inteiro é de vinte reais. A meia entrada custa dez reais para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e crianças de três a doze anos de idade. Todos devem apresentar os documentos. Não serão aceitos alimentos não perecíveis como meia entrada para o jogo. Os ingressos também são vendidos no site Guichê Web. A seleção que vem com o time titular deve ser recebida mais uma vez em Manaus com casa cheia. Mais uma oportunidade, né? Que a população vai ter de estar assistindo os grandes craques da seleção brasileira. Craques como a Marta, como o Cristiane, como a Bia, que vão estar presentes nesse grande amistoso. Sete por cento da renda da partida será destinada para os clubes que disputam o campeonato amazonense de futebol. E hoje pela manhã teve protesto dos moradores da comunidade Arthur Bernardes, na zona oeste de Manaus. Eles perderam as casas em um incêndio em 2012. Barraco improvisado para se proteger do sol. A cama também não é nada confortável. Dora e as duas filhas têm dormido em cima deste compensado. Dormindo no carapanã, na escuridão, sem conforto algum, dormindo em papelão, em compensado, para poder termos uma resposta para sairmos dessa situação. Porque eu creio que ninguém deseja isso para a sua família, né? Isso porque um incêndio em 2012 destruiu a casa dela e de mais de 500 famílias que moravam aqui. Suelen lembra com tristeza do dia da tragédia. Foi a quarta casa atrás da minha. Começou o incêndio. Eu estava tomando café que eu ia trabalhar, né? Essas pessoas que estão tudo aqui são pessoas trabalhadoras, né? E agora você imagine, pessoas que estavam trabalhando, né? Perderam a sua casa. Eu perdi a minha casa. Perdi tudo. Tudo que eu tinha. E agora, depois de quase quatro anos, os moradores retornaram ao lugar da antiga comunidade para protestar. Isso porque eles deixaram de receber o auxílio família, um dinheiro que ajudava a pagar o aluguel. Além disso, eles esperam que todas as famílias sejam indenizadas. Então se passaram já praticamente quatro meses e nem o aluguel social e nem sequer a indenização, entendeu? Segundo a Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB, 138 apartamentos já foram entregues para algumas pessoas que moravam aqui antes do incêndio. Só que ainda tem mais de 130 famílias que não foram indenizadas e deixaram de receber o auxílio família. E na manhã de hoje, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão esteve no local para conversar com os ex-moradores. Eles vão levar as reivindicações que eles têm, que eles entendem que eles têm direito e eu vou buscar junto ao Estado qual é a resposta que nós temos para dar para eles. E hoje mesmo, os moradores estiveram reunidos para a elaboração de uma proposta a ser apresentada na SEAD. E aí nós vamos estar preparando hoje aqui dentro do acampamento um documento de acordo com toda a nossa comunidade, a população, para que a gente possa apresentar isso de uma forma bem esclarecida, bem sucinta também, que eles possam entender o que é realmente a reivindicação nossa e qual é a posição nossa também em relação à morosidade que poderá vir ou não, de ficar e permanecer ou não. Enquanto nada é resolvido, eles prometem permanecer nos barracos. A SUAB ainda não se pronunciou sobre a suspensão do auxílio social às famílias. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho